A polícia do Rio de Janeiro interditou uma clínica de estética irregular na Baixada Fluminense. Um médico peruano e um colombiano que se passava por anestesista foram presos. Os agentes chegaram ao local no momento em que eles começariam uma cirurgia plástica. Os dois homens foram presos em flagrante. Segundo a polícia, o peruano Jaime Javier Garcia Caro é médico. O nome dele aparece no registro do Conselho Regional de Medicina do Rio. Já o colombiano Jean Paul Pérez Barraça se passava por anestesista e não possui registro no CREMERGE. Ele tentou fugir retirando o jaleco bordado com a especialidade falsa, mas foi capturado. A clínica funcionava de maneira irregular em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi interditada. Quando os policiais chegaram ao local, uma mulher já estava sedada na mesa de operação à espera de uma lipoaspiração. Ela foi levada para um hospital público onde passou por exames. Na sala ao lado, outra paciente havia acabado de ser submetida ao mesmo tipo de procedimento. Os agentes encontraram ainda medicamentos e anestésicos em uma geladeira, junto à comida dos funcionários. A ação da polícia teve início com o monitoramento de anúncios em redes sociais, onde os suspeitos ofereciam procedimentos de alta complexidade por preços abaixo do valor. Durante a investigação, os policiais descobriram que a clínica funcionava em um endereço que já havia sido interditado no ano passado. Quando foram encontrados aqui no local, materiais hospitalares impróprios para o uso. Na época, o espaço tinha outro nome. Uma estratégia do grupo para continuar atuando ilegalmente. Essa clínica sofreu uma série de interdições e, em razão disso, eles foram trocando o nome e trocando os sócios. Jaime e Jean vão responder por associação criminosa, exercício ilegal da medicina e por executar serviço de alto grau de periculosidade. Nós tentamos contato com a defesa dos presos, mas não tivemos retorno. Este jornalista foi surpreendido ao ouvir uma mensagem com a própria voz. Eu comecei a escutar várias vezes para ver as semelhanças e realmente muito parecido com a minha voz. Quem também foi pega de surpresa foi a mãe dele, ao receber um áudio com um pedido de pix de quase dois mil reais. É porque não vou conseguir ir no banco hoje, mãe, não vai dar tempo. Mas amanhã cedo já resolvo ir te mando. Eu digo que praticamente era igual o jeito que ele falava comigo, né? Mas eu achei muito estranho porque ele geralmente não me pede dinheiro. Desconfiada, ela compartilhou o caso com a filha. Elas conseguiram contato com o Felipe, que negou o pedido de ajuda e registrou um boletim de ocorrência. O golpe que clona a voz de uma pessoa é produzido com inteligência artificial que usa pequenos trechos de áudio para criar diálogos inteiros. Os programas são facilmente encontrados na internet. Especialistas em informática afirmam que, por enquanto, as principais vítimas do golpe são pessoas que têm a voz exposta publicamente, como jornalistas e artistas. E também quem está na vitrine das redes sociais, como os influenciadores. A mãe de Nathan recebeu o áudio enquanto falava com o filho. Eu não sabia nem que era possível fazer isso. Achei que só com, sei lá, cantor era possível fazer. Para não cair na armadilha, este professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul recomenda criar uma palavra-chave para pedidos de empréstimo. Um termo aleatório e conhecido apenas por parentes. Assim mesmo que venha por áudio, talvez tenha um momento de parar com mais tranquilidade para prestar atenção no que está sendo pedido. De janeiro a outubro deste ano, uma denúncia de violência contra a mulher foi registrada a cada seis minutos pelo Disque 100 no país. A disparada de casos acendeu o alerta de autoridades. Para o Ministério Público, uma das explicações está no maior encorajamento das vítimas para prestar queixa. Eu conversei com duas delas e os relatos você acompanha agora. Câmeras de segurança gravaram a briga no meio da rua. O homem joga a mulher no chão e chuta a cabeça dela. A mãe da jovem consegue afastar o agressor, que volta em seguida. A vítima é agredida mais uma vez. Repare, uma menina de sete anos assiste a mãe ser espancada. Eu pensava que eu ia morrer na hora, por conta que ele pegou a pedra primeiro, acertou um carro e toda vez que ele conseguia se aproximar de mim, eu voava longe. Antes de ser preso, Alifer Rodrigues agrediu outras vítimas. Catiane, que morou com ele durante cinco meses, conta que decidiu acabar o relacionamento após descobrir traições. Eu fiquei escondida na casa dos meus pais três dias, né? E quando eu voltei para a minha casa para pegar algumas roupas, ele estava dormindo dentro do meu quarto. Nessa, ele estava dormindo, eu fui bem caladinha para o banheiro, me tranquei. Aí ele já mexeu a porta do banheiro e começou a agressão, né? O número de denúncias de violência física contra mulheres no Brasil cresceu quase 24% nos dez primeiros meses desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Em média, foram 210 denúncias de violência doméstica por dia no país. O número cresceu, segundo o Ministério Público, não só porque as mulheres estão mais encorajadas a prestar queixa. Muitas delas não procuravam ajuda porque dependiam financeiramente do companheiro. Hoje, ganham, além do próprio dinheiro, a liberdade. Terminada a pandemia, as mulheres se viram obrigadas a ir trabalhar novamente. As que não trabalhavam passaram a trabalhar porque sentiram o pouco que os maridos ganhavam, os companheiros, enfim. E isso, eu acho que estimulou um basta na violência. Isso estimulou grandemente, assim, ó, acabou. Eu sou financeiramente competente da licença que eu não vou mais sofrer nenhum tipo de abuso. Foi porque Camila e Catiane denunciaram à polícia que Alifer hoje está na cadeia. Quando eu decidi ir para a polícia fazer a medida protetiva, já foi nessa intenção. Porque eu sabia que tinha outras mulheres que já tinham passado por isso. E que elas também estavam pedindo ajuda, né? E eu falei, eu coloquei dentro de mim, eu vou fazer isso porque, através disso, outras mulheres vão se reencontrar e vão denunciar. Alessandra tem cinco cartões de crédito. A pedagoga faz compras todos os dias. Eu amo comprar. Para mim não tem, assim, um limite que eu não possa quebrar. Eu quebro mesmo os limites. Fora o do esposo, que quando eu não tenho mais limite nos meus cartões, eu acabo usando o dele. Se eu for fazer uma base, eu acredito que uns 3 mil. Corre para um lado, vai trabalhar, vai costurar, vai fazer bolo, vai dar aula extra. E assim vai o dia todo e eu tenho que cumprir com a meta. Alessandra não é a única. Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 55% dos consumidores não fazem controle de gastos mensais com cartão de crédito. 80% deles nem sequer sabem a taxa de juros cobrada por mês. Ainda de acordo com o estudo, roupas, calçados e acessórios, remédios e itens de supermercado estão entre as principais compras no crédito. 88% deles afirmam que possuem mais de um cartão. E a principal justificativa é justamente para aumentar o seu limite de crédito. E dentre as vantagens do uso de cartão, os entrevistados destacam a possibilidade de parcelamento fácil e também um prazo maior para pagar as suas despesas. Mas a falta de controle pode se tornar um grande problema. 29% dos usuários de cartão de crédito já ficaram negativados pela falta de pagamentos de faturas. E esse especialista em finanças alerta. Planejamento financeiro é fundamental. É perceber que esse crédito não é teu e sabendo que tu não pode gastar mais do que tu ganha. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender seu consumo. Então, entendendo seu consumo, como é que eu vou gastar algo que eu não preciso? É o caso do Charles. Anota todos os gastos. Cada movimentação é lançada em planilhas. Eu tinha aquela preocupação de todo tempo estar no vermelho e como sair disso daí. Hoje ele tem consumo bem menos e tem o controle principalmente dos limites. E não tento exceder aquilo que vai comprometer mais o meu salário. Batata, beterraba, cebola, giló e tomate. Alimentos que vão para o lixo. Essas caixas são todas de perda, tá vendo? Tudo perdido. O relato é de um feirante de São Paulo que mostra o resultado do calor extremo nas caixas de verduras. De dia, sol quente. A tarde, chuva. Queima tudo. E não cresce, ó. Fica pequeno. Segundo a CEA GESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o mês de novembro já apresenta uma alta de 12% no valor das hortaliças em relação ao mês de outubro. Realidade já sentida na ponta. Tá difícil compra. Eu percebo que calor acaba murchando um pouco as frutas, verduras, legumes e um pouco de aumento, sim. Depois de quedas seguidas da inflação sobre os preços de alimentação e bebidas nos meses de junho, julho, agosto e setembro, o IBGE divulgou uma alta do índice no mês de outubro, quando estados do país já enfrentavam ondas de calor e enchentes. E são justamente os itens saudáveis e que dão mais cor aos pratos os primeiros a serem afetados pelos eventos climáticos extremos. Segundo especialistas, cerca de 30% da produção de alimentos in natura, como frutas, verduras e hortaliças, podem ser prejudicadas por esses fenômenos. Segundo este economista e professor da Universidade de Brasília, Em 2023, a população não deve sentir tanto no bolso, mas se medidas para controle de plantações não forem tomadas, a pressão sobre o preço dos alimentos deve aumentar, em especial no início de 2024. Quando a gente fala diretamente na hortaliça, a gente vai falar dos insumos para a alimentação animal, por exemplo, que é o milho com a soja. Se houver quebra de safra, você vai encarecer o preço da carne também e do leite. Então isso também pode, a partir de 2024, a gente começar a ver esse tipo de problema. Enquanto os extremos climáticos não se estabilizam, os mais experientes ensinam como preservar melhor os alimentos. Por exemplo, xiló, pepino, pimentão, cenoura, a gente põe tudo no gelo, já para aguentar para a feira. Aí o pessoal tem que o quê? Chegar em casa, tirar do pacotinho, põe na geladeira, entendeu? Para conservar, né? Porque está difícil, calor está embaçado. O calorão de 37 graus fez muita gente sair de casa nesses últimos dias. Extrair um pouco, porque ficar em casa com esse calor, televisão e ventilador não combina, né? Melhor vir para o bar. Pelo menos aqui a gente consegue tomar uma água, um vinhozinho. Em casa estava pior ainda. A gente não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem nada. Então a gente veio dar uma volta no parque e paramos aqui para comer. Tem gente que prefere curtir o final de semana na mesa da calçada, observando o movimento. Mas um item faz toda a diferença para os clientes que querem fugir desse calorão. Chama ar-condicionado. Esse aqui está a 16 graus. Não fica nessa temperatura porque a porta está aberta, mas alivia bastante. Melhor estar em qualquer lugar dentro do ar-condicionado. Porque nesse calor ninguém está merecendo, né? Está muito calor mesmo. Nos restaurantes, muita gente foi atrás da água de coco e dos sucos naturais. Mas um item é o campeão de preferência. Sem dúvida nenhuma é a cerveja. Por quê? Porque ela refresca e deixa a gente um pouco mais calmo. A venda de cerveja disparou em todo o país, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A alta é de pelo menos 40%. E isso impacta bastante no movimento do comércio. Com essa onda de calor, com esse calorão que fez principalmente em São Paulo, nas cidades do Sudeste, mas em todo o Brasil no geral, a gente teve um aumento de faturamento nos bares e restaurantes de cerca de 15%. Muito em função da cerveja, que é um item principal em muitos bares e que teve um aumento de até 40% no consumo. Um alívio para os comerciantes, que foram bastante atingidos durante a pandemia. Isso foi muito complicado. Deu um desespero, né? Um medo de não conseguir seguir. Graças a Deus, hoje o calor ajuda muito, principalmente comida mais leve, mais saudável, com essa pegada tropical, né? Que lembra a praia. Então, muita gente procurando. O calor ajuda cada vez mais a gente. Obrigado.